Isso é bem claro que a última vez que eu comi estrogonofe nessa casa, eu ainda era virgem. Nossa, mas foi na Eco 99, né? Eu não como frango, ó. Depois que inventaram esse caminhão do ovo que quatro dúzia tá dez real, meu Deus do céu, eu só como carne que eu não morro na minha língua. Estão batendo na porta. Alguém pode girar a ver, por favor? Ah, eu tô exaço. Eu tô organizando as moedas. Ah, eu tô cansada. Caraca! 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 Ah, Geralda! Tudo bom? Oi! Tudo bom! É impressionante, né? Falou de fome que a miséria aparece. Gracinha, eu queria te pedir uma coisa. Se veio pedir xicrinha de farinha, querida, para o marinho da chuva. Tá? Cadiquei a coisa, tá preta aqui. Aqui, ó, Geralda, nem adianta pedir estrogonofe não, porque tá contado. Senão vai dar até briga, hein? Posso te unhar, pegar no teu glúteo... São três cubinhos de frango para cada um e eu já deixei bem claro que a cloaca é minha. Tá bom? Gente, mas quanta agressividade! Eu só estou querendo saber o preço do gás, gente. Ah, tá. Ué, não estava falando agorinha mesmo? Ah, não sei o quê, não sei o que lá que eu tenho medo do parar. Ué, eu tenho medo mesmo. Olha aqui, ó, o preço do entregador que eu arrumei é quatro vezes. Dá pra comprar quatro bujão de gás com o valor que o parar paga, tá? Ah, então, graça. Oi. Vem cá, querida. Passa o contato pra mim? Não, não senta, eu não mandei te sentar a vaca. Ah, é? Contato eu não vou te passar, eu posso te revender. Mãe! Ô, mãe, por amor de Deus, ainda agora eu ia mesmo tu farol o negócio e tu farol que tu não ia mais pedir bujão de gás fora da comunidade. Quando eu tive o primeiro filho, eu falei só até um filho, tô com 13. Meu Deus! Ô, mãe, já não basta você trazer o botijão de fora, ainda quer fazer um comércio aqui dentro de casa. Claro, eu sou pobre, eu não sou burra. Mas você acha que vai ficar rica vendendo botijão de gás, mãe? De botijão em bantijão, a galinha enche o rabo. Aqui, ó, falando em rabo. Vou comer o rabo. Ah, me leva, me leva. Eu não estou falando desse tipo de rabo com cubina. Eu estou falando do rabo que fica no caldinho de feijão. Vou comer lá na Suelen antes do rango. Morro de medo. Cuida aí do meu fogão. Tá, cuida. Agora ela devia botar a mulher com os peitos no fogão. Mãe? Foi? Nada, Marraia. Essa mulher dela não faz porra nenhuma. Vai, Marraia. Aí que vai vir bantar agora. Tá vendo, hein? Eu acho massa... Gato TV. Gato fone. Gato internet. Só tá faltando aí a taxa de comércio e o gato luz. Ó, lembrando, as duas taxas já tiveram reajuste. Reajuste em gato? É. Ah, pelo amor de Deus. Tenha certa paciência, vai. Ô, Suelen, me vê outra cerveja aí e um caldinho de feijão. Põe o rabo? Eu queria dizer se eu ponho o rabo no caldinho. Bota o rabo, bota.